Eu lembro bem do começo, quando puderá da vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconheço meus tropeços, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Número 6, viajante, cola pra cá, viajante! Que mesa, pô? Falando de um a oito Chega mais pra cá, oito? Zulusão! Cola pra cá, Zulusão! Greg vs. Július? Olha os comentários! Salve familiar! Zulusão! Peço os viajantes! Zulusão começa! Dois versos cada quatro vezes! Bora que bora! Chega mais pra frente, por favor! Jungle Beaks! Vai! Uou! 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 Certo, certo, família! Boa noite pra geral que tá acompanhando nós! Certo? Mais uma vez, espirituba tá na casa! Obviamente, então, tá aí! Certo, certo! Certo, certo, certo! Vem 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 Cava mata o viajante Esse é o que e atras é massa Jogando você pra longe Um turno um mochileiro das Galáxia Só que você não volta Nessa sua rima implícita Pra mim você já era Nem capitão América Só que eu faço poesia Escutei o seu verso Pena que foi porcaria Você fala o que você não dizia Viajante vai pra longe o cuzão Eu tô longe todo dia Tá longe bem todo dia, mas cuidado com a mochila Porque o que você carrega com certeza não é rima É só umas pedras que vai contradizer sua morte Mas as pedras das suas costas não vai te deixar mais forte Não vai me deixar mais forte, esse é o esporte E a gente representa a Batalha da Norte Eu tô com umas pedras nas minhas costas, é a poesia Hoje o Davi vai usar a pedra contra o Golias Pode até matar o Golias, mas vai ficar diferente Pois a pedra é contraditória, não mandei pra mente Então você pode vir do jeito que você quiser Mas eu falo da proposta, é Atlas com o mundo nas costas É Atlas com o mundo nas costas Você tá ligado, eu não vou te diminuir Só que sabe mano que eu tô aqui Todo mundo carrega o mundo nas costas, que é MC Carrega o mundo nas costas, mas não trabalha com a verdade Pois o mundo tá vermelho, de sangue e com muita maldade Então entenda, se fosse assim seria a viagem Agora é o viajante se perdendo na própria mensagem Nunca me perco na minha própria mensagem Porque eu sei que o rap não é apenas pagar bagagem Você falou que o mundo tá vermelho, seu cuzão Vermelho é a batalha, sangue ou o vermelho da paixão? É o seguinte família, Zulusão atacou, viajante respondeu Um minuto pra galera aí de casa, mano, no chat responder aí Clicar no MC que você achou que levou primeiro, certo? Bora que bora! E aí Zulusão, fala aí pra galera dos lançamentos Certo? Certo, rapaziada, acompanha-nos aí, certo? Opa, Zulusão MC no Instagram, temos muitas coisas aí Opa, Zulusão MC no YouTube, certo? Passamos no trampo aí, os SNHEC nos trabalhos Fechando fortemente conosco, certo? Então aí, a Broca abriu, o Sérgio Taglia Preta Brazo Kombi, cuidado, estamos aí Tá, pô, vai, vai, pegou a mensagem, ladrão E aí? Ó, você tem que ficar um pouco mais pra cá Zulusão a zero, segundo a plateia Salve meu mano, Magneto Segundo a sua opinião, quem levou o primeiro? Zulusão, um a zero E a gente terminou, e a gente começa Bora pra cima, moleque, tá? Aê! Eu sou um zidio mais pesado da tribo que incendei Essa é a batalha! Traude! Essa é a batalha! Traude! Eu sou um zidio mais pesado da tribo que incendei Essa é a batalha! Traude! Essa é a batalha! Traude! Traude! E aí, satisfação, rapaziada Ei, 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 ei Satisfação, irmão Aí cê sabe que eu chego sem consolo Na sua camiseta pode até ter um tijolo Só que cê sabe, mano, que agora eu vou pro mall É tipo tijolo Sabe, mano, eu represento another brick in the wall Another brick in the wall? Mas cê não tá forte Toma cuidado porque é só um dunk Sem pique e fode Cê pode até falar Mas esse vídeo eu tô firmão Tô tipo frito dentro do pulzão Frango frito, né, irmão? Frango frito, né, irmão? Sério, bro? Você é o pink É uma pena que não usou seu cérebro Desse jeito que sabe que acelerou Tipo pink e cerebrou É o rato Seu plano hoje falhou Meu plano nunca falhou Mas cê sabe que cê tá sozinho Com certeza As ilusões chegando é só um caminho Enquanto você fala que sua rima tá sozinha Mas pra mim você é um rato contraditório Uma rotinha É só um caminho Só que cê faz falho Cê segue só um caminho Eu sou esperto Pega o atalho Isso que cê entende É tipo um chocalho Faz o ritmo Saber viajante já te ritmo Cê pega só o caminho Com certeza Mas eu venho trazendo Suas peças Nunca vai tá lá na mesa Cê sabe seu caminho Nunca vai ser derradeiro Pega o atalho Nipo, pode speed No final cai do desfiladeiro Não cai do desfiladeiro Porque sua cara é feia Se tiver na mesa É seu último dia Santa ceia Cê não entende, mano O que eu falo agora É santa ceia, não Hoje é santa aldeia É santa aldeia Pode ser até a santa ceia Cê veio citando mesmo Que minha cara é muito feia Mas você tá ligado Que essa é minha parada Eu sou grampo Com seu natal E ainda roto na sua cara Segundo round na casa Viajante atacou Zulusão respondeu Bora pra votação Da galera de casa Um minuto pra decidir aí Clique no MC Que você achou aí Que foi melhor Certo? Bora que bora E aí, esse beat foi como, tio? Saudades Bumbepe, hein, mano? Tá uma onda de trecha Com o Senado, rapaz Mentirou É do Gris, você tá desmerecendo o cara? Não, não tô desmerecendo Eu só sei que não é dele Tá suave? É dele? Tá bem, eu quero que você possa produza Tá lá Platéia de casa Foi viajante Meu mano O M. Charles É com você, guerreiro Quem levou o segundo round? Vamos lá Vamos lá Terceiro round na casa Vamos que vamos Viajante começa Uh 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 Satisfação, mas não é uma ilusão Sabe que eu chego sem desmerecer Ele fala que ele é águia preta Você é urubu, só que do Matoê Essa pra mim é o som do cara Quem não ouviu, não pode ir lá ouvir Sabe que eu faço até divulgação Porque a gente é irmão, mas também MC Mano, eu não escuto o Matoê Você tá ligado, meu tuta Que agora eu sou diferente No caso, você pode falar que eu sou urubu Sou urubu Mas eu não vou comer essa carníssima da minha frente Uaaaaaah Que cara, brincadeira Eu não sou uma águia preta Eu sou uma águia preta Mas eu sou uma águia grande, fio Tô voando seu saara Nada a ver Sabe que agora cê vai para o cais Na verdade essa história Dedico ao verme Que rostilhão Eu e seus vermes Ah, mortais, restos mortais Sabe né mano que eu até travei Mas eu volto porque eu me recomponho Cê sabe MC que essa é a lei Então você até falou que você travou Mas eu não entendo Então toma cuidado Você não é um Mega Drive É só pra fita dulce eu entendo Isso é o que eu digo Cê tá ligado que na base a gente não treme Deixa o beat virar Se você não fosse contra dizer Pelas ideias de videogame Nada a ver Sabe que eu tô improvisando Cê quer falar de ideias de videogame Eu tô com meu atalho Você tá rimando Rimando mal Cê tá ligado né mano Que eu chego no instrumental Cê quer falar de videogame Eu não deixo pra depois Tá ligado Salve para o Reputation 2 Que eu vendi Salve para o seu grande soldado Tá ligado que você não repercute Puxa seus olhos Visos normatos Vem pra batalha E minta o Yuji Isso que eu digo Cê pode falar de contar Seus batalha Eu sou verdadeiro Então vem É que você ficou bem morsado Porque eu sou do imóvel Lá do Def Jam Ele quer falar de Reputation 2 Só que agora mano Já foi tarde É uma falta você escolher o tema da batalha Porque as decoradas estão no seu memory card Eu sou um bagaço Seu memory card Veja gente bem pra quebrar E apagar seu espaço Cê pode apagar o meu espaço Mas na verdade Você não tá pronto para essa quest Então pode ficar bem tranquilo O memory card não tá no videogame Tá no controle do Dreamcast Isso que eu digo Só que você tá ligado Que eu venho pra te quebrar Muito diferente filhão Pode ficar bem tranquilo No Style de Firituba Ponte para cá Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A ideia dos moleque, o momento agora de você decidir quem passa pra próxima fase. Um minuto aí, galera! Viajante atacou, ilusão respondeu e poucas ideias. Parabéns aos dois MCs aí, foi brabo, tio, brabo. Salve, meu mano, M Shines! Fala comigo! Quem levou o terceiro round? Meu Deus, né, por favor. A M Shines foi com o Viajante, então é tudo no seu nome, Magneto! Agora, filho? Vai que vai! Vai entrar, vai entrar! Vai, cara! Fala! Quem levou? O meu retorno é embaçado, você fala em merda. Desmulta, Magneto! Desmulta! Zulusão, próxima fase! Certo, poucas ideias! Parabéns aos dois MCs aí, mano! Claro, mano! Tô com vontade! Aí, rapaziada! Essa é a minha câmera da live! Essa, né? Satisfação aí, rapaziada! Que é da 015 aí! Satisfação ao D ter colado aí! Tamo junto! Zulusão representou! Mano, e é isso! Abraço, rapaziada! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora!